Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo com vocês. Estava com dificuldade aqui de conexão da internet. Gratidão pela paciência. Hoje eu converso com a nossa querida doutora Regina Mello. Ela aqui é médica comportamental, especialista em acupuntura. Ela é psicoterapeuta e também ela gerencia ansiedade e estresse. É estudiosa da meditação, do yoga e da respiração. Com a autora deste livro aqui, Soft Skills, competências essenciais para os novos tempos. Que fala sobre os trabalhos desse nosso novo ciclo aí que a gente está vivendo, né? Então, Regina querida, você está me deixando um recado e estamos no ar. Espero que você veja que eu consegui a ligação aqui. Gente, não sei o que aconteceu com a internet. Imagina, graças a Deus está tudo certo. Não quero nem pensar a respeito. Vou só aguardar aqui a querida Regina entrar, que é sempre bom a gente ouvir a palavra de médicos, não é? Que falem sobre a energia da força da luz e principalmente desse nosso novo ciclo. E, Regina, atesto assim que você não pode participar. Por que que você não pode participar? Lógico que você pode participar. Gente, esse negócio aqui está completamente hoje... O que aconteceu? Anginhos da Technology, please. Eu estou no ar, né? Acredito eu. Regina, please, entra de novo aí. Sai e entra novamente que eu não estou conseguindo colocar você. Ok. Agora vai dar certo. Vamos lá, Anginhos. Please. Yes. Vamos dar boas-vindas? Finalmente. Está boa, Carmen. Só uma história. O que é isso? Eu estava no ar até agora há pouco, quase. Né? Então... Pois é. Não, mas conseguimos. Com a gente tudo dá certo na hora certa. Não tem problema. Imagina. A hora que for, é isso aí. Tem céu azul, tem sol. Não tem nem chuva, não tem nada. Não está ventando. Eu falei, como? Sem sinal de internet. Fiquei aqui cinco minutos tentando. E estava assim, você está sem sinal de internet. Falei, não é possível. E a torre foi azul. Aí desliguei e liguei. Pois é. Vamos lá. Bom... Não, é. Para mim, aparecia que você não estava no ar. E eu falei, bom, será que a Carmen já está lá no ar e eu não estou conseguindo entrar? Achei que aí eu chequei tudo aqui. Estava tudo ok também. Eu falei, bom, mas você me mandou uma mensagem. Falei, legal. Mas vamos lá. Estamos aqui, é o que interessa. É, é isso aí. Bom, primeiro, obrigada a você, Aira Margo, por estarem com a gente. Ao longo dos 33 anos, o tempo voa, passa muito rápido, né? Verdade. Com a gratidão. E muito legal esse seu novo projeto, que é a participação nesse livro, Soft Skills. Hoje eu peguei ele aqui do lado para a gente falar. É. O meu está aqui também, ó. Estamos aqui, todos com Soft Skills na ponta da língua. É, é bom, porque na realidade, né, aqui está a Regina, ó, no capítulo dela. Porque na realidade, né, Regina, as pessoas hoje que vão procurar uma profissão e que vão estudar para fazer alguma coisa, para ser alguém na vida, como dizia na nossa época, né? Todo mundo. É, verdade. Eu já é alguém na vida. Mas tem aquele termo, né? Qual é a sua profissão? O que você vai fazer para ser alguém na vida? E hoje em dia, né, esse contexto de profissão está tão diferente, né? Eu queria que você começasse por aí, se você quiser, e falasse de ansiedade, porque eu recebo muitos e-mails de pessoas que estão com crise de ansiedade, gente que já tinha e agravou, gente que nunca teve, sempre foi de bem com a vida e, de repente, começou essa coisa toda. É, aumentou bastante. Bom, primeiro, Carmen, gratidão do convite, da sua parceria. Você sabe que eu amo fazer parte aí da família Pax, de ser sua amiga, muito gostoso. Eu e a minha família toda, você sabe que todo mundo aqui é super fã de você, da tua família e da Pax, e é muito gostoso a gente poder estar junto. Bom, vamos falar um pouquinho aí de estresse e ansiedade e soft skills, que eu acho que tem tudo a ver, né? Realmente, desde o início da pandemia, aumentou muito, né, os nossos desafios. O mundo meio que virou, assim, de perna para o ar. E aí, a gente teve que aprender a conviver com essa nova realidade, com as restrições, com medo do vírus, com a doença, com a perda de entes queridos. Então, realmente, a quantidade de fatores para a gente entrar em reação do estresse foi muito grande, né? E a maioria das pessoas, lógico que não estava preparada para isso, né? Então, o estresse, na verdade, as pessoas têm uma ideia um pouquinho equivocada do estresse. Achando que o estresse é uma coisa ruim, que não é legal. Na verdade, o estresse, ele é uma reação psicofísica. Então, ele vai ter sintomas mentais, sintomas emocionais e sintomas físicos. Toda vez que você se sentir ameaçado com alguma coisa. Isso é uma memória celular que a gente tem dentro do nosso DNA, que faz o nosso corpo reagir assim. Isso desde a época das cavernas. Imagina quando a gente era atroglodita, o ser humano ainda não dominava a agricultura, isso significa que todo dia tinha que sair para procurar alimento. A gente não tinha uma casa definida, estava sujeito a todas as intempéries aí da natureza. Existiam os animais que eram violentos, os predadores. O ser humano também era mais violento. Então, assim, a carga de ameaças era bastante grande. Quem conseguiu sobreviver de lá até aqui, era quem tinha uma boa reação mental, emocional e física. E quem não tinha, estava lá na caverna, o leão aparecia, comia e não passava esse gene de uma pessoa para outra. Então, esse gene que chegou até nós, de ter essa reação de estresse, foram as pessoas que sobreviveram. E como que era essa reação? Imagina que você estava lá na caverna, de repente o leão aparecia e você já tinha visto o leão comer outras pessoas, sabia que era um bicho violento, então o cérebro interpretava o leão como uma ameaça. Aí o cérebro, então, mandava uma mensagem lá para a tua suprarenal, fazia a tua suprarenal liberar adrenalina e cortisol. A adrenalina chegava no coração, fazia o coração bater mais rápido. Para quê? Para você ter mais força nos teus músculos, mais sangue nos teus músculos, para poder lutar com o leão ou fugir, ou sair correndo, subir numa árvore, numa montanha. O cortisol caindo na circulação, ele chega lá no fígado, faz o fígado liberar na circulação bastante glicose e bastante colesterol. Para quê? Para você ter energia disponível para você queimar, para poder ter força para lutar ou ter força muscular para fugir. Então a gente já viu alguns sintomas, taquicardia, glicemia alta, colesterol alto. Além disso, existe uma necessidade maior de oxigênio. Com isso, o que o centro lá respiratório faz? Ele é ativado para você respirar rápido, para você absorver mais oxigênio. Só que o músculo mais importante da respiração é o diafragma. Ele é um músculo bem grandão, é um músculo que fica aqui e divide o tórax do abdômen. Se a gente fosse respirar rápido com o diafragma, a gente ia gastar muita energia. E ali naquele momento a gente estava querendo economizar energia. Então o que o corpo faz? Ele faz com que você respire mais aqui em cima, com os músculos intercostais. São aqueles músculos mais fininhos. Então é mais fácil eu contrair rápido essa musculatura do que contrair o diafragma, que é um músculo muito grandão. Com isso, a respiração fica mais aqui alta e pode dar uma sensação de falta de ar. Por quê? Porque eu não consigo insuflar tanto a parte aqui de cima do tórax, quanto eu consigo insuflar a minha barriga. Então toda pessoa que está num quadro de estresse, de ansiedade, ela vai ter ou aquela respiração suspirosa. Ai, que de vez em quando parece que o ar não entra direito, ou ela vai se queixar de falta de ar. Por exemplo, a pessoa fica presa no elevador, ela vai falar, ai, estou com falta de ar, não tenho ar. Na verdade, é uma impressão só, porque o elevador não é blindado, tem um monte de ar ali. Mas a pessoa, como ela está respirando alto, ela vai falar para você que ela está com sensação de falta de ar. Além disso, existe contração dos vasinhos da periferia. Se o bicho vier a te pegar, você não morre de hemorragia. Então as mãos vão estar frias, os pés vão estar frios e o rosto mais pálido. Além disso, existe uma dilatação da pupila. Para quê? Para entrar mais claridade, para enxergar melhor. Só que hoje em dia a gente tem muita luz no ambiente. Então essa dilatação da pupila atualmente, entra muita luz, começa a dar dor de cabeça, começa a dar visão turva, sensação de tontura. Por quê? Porque você perde aquele foco da visão. É como se fosse no oftalmo, pingasse um colírio e a pupila dilata. Então é muito frequente as pessoas começarem a se queixar de visão turva. Parece que o óculos está fraco, a pessoa fica com uma instabilidade na hora de andar, dor de cabeça. Exatamente por essa abertura da pupila. Além disso, existe uma contração desses músculos. A gente levanta aqui os músculos para parecer maior para o predador. Igual o gatinho, quando vê algum perigo, ele curva as costas. A gente também faz isso e contrai a musculatura aqui da mandíbula, do pescoço. Só que você imagina isso, lá na época das cavernas, o leão ficava lá 10 minutos, você lutava ou fugia e esses sintomas desapareciam. Hoje em dia a gente fica sob esse efeito desses hormônios todos, esses sintomas, muito tempo. Por quê? Porque hoje em dia o nosso estresse é muito mais mental e emocional do que real. Não tem um leão, na verdade, ali na frente. Além disso, o corpo aumenta a tua transpiração para você ficar mais escorregadio. Se o bicho vier te pegar, você está mais deslizando. E além disso, a gente não vai fazer digestão. O corpo não quer que você coma ali na hora de lutar e fugir. Então o que o corpo faz? Ele inverte o peristaltismo do esôfago. Então ao invés da comida entrar, a comida sai. Então pode dar enjoo, pode dar refluxo, gastroesofágico e pode dar na fase aguda uma dor de barriga para você exatamente esvaziar o intestino. É até bom se você estiver correndo, fugindo do bicho, ele vai escorregar nas suas fezes e não vai te pegar. Então assim, todos os sintomas que a gente tem, olha a loucura, né? A gente tem hoje, vou ter uma prova, deu uma dor de barriga, que droga. Na verdade, é teu corpo imaginando que a prova é um leão e que vai te matar. E portanto, você começa a ter todas essas reações. Boca seca, porque eu não vou digerir o alimento ali na hora. E como eu estou transpirando, o corpo quer economizar água e dá boca seca. Aí a pessoa vai fazer uma apresentação, uma coisa, começa. Boca seca, mão gelada, transpirando. Aqui vira uma pizza embaixo do braço. Todas as reações de estresse. Só que agora, né? Não tem o leão ali na frente, mas a gente acaba tendo a reação. Na hora ali também do estresse, o corpo não quer que você durma. Por quê? Porque vou dormir com o leão ali do lado da minha caverna? Não posso dormir. Então o que o corpo faz? Tira o sono. Dormir nada. Cortisol, um pico enorme. O cortisol não deixa você dormir. E aí você fica com aquele olhão aberto a noite inteira, querendo dormir. Por quê? Porque o estresse hoje em dia é o perigo da pandemia, é o problema de dinheiro, é o problema de saúde. Ou seja, a gente começa a colocar uma série de ameaças e a gente fica naquele estado. Só que a gente fica por um longo período. Na época das cavernas, matava o leão, saia correndo. Quando voltava tudo ao normal, os hormônios voltavam ao normal e a gente seguia. Então, hoje em dia, o nosso estresse é muito contínuo. E isso gera o que a gente chama de exaustão do estresse. O estresse tem algumas fases. Então tem a fase de aleta, onde esses hormônios são todos liberados. Depois você entra na fase que a gente chama de resistência. Você já não está mais no seu basal aqui. Você já elevou todos os seus hormônios e você está aqui. E você segue aqui até quando o seu organismo aguentar. Depende de cada um essa resistência. Tem gente que resiste mais ao estresse. Tem gente que resiste menos. E aí chega uma hora que você entra na fase de exaustão. Quando o corpo não aguenta mais manter aquele pique, o coração acelerado e tal. Ou então começam a aparecer as doenças. Problemas cardíacos, pressão alta, diabetes, colesterol alto. Problemas de coluna, cervical. Pessoa não dorme, começa a arranjar o dente porque trava a mandíbula. Problemas de gastrite, problemas de intestino. E aí a gente vai, né? Uma série de doenças aí que tem a ver com o estresse e a ansiedade. Então o nosso grande desafio é viver dentro desse mundo que mudou bastante. Procurando não ter essas reações de estresse quando elas não são tão adequadas. Por quê? Eu estou dentro da minha casa, eu estou segura. Até certo ponto eu não preciso ter essa reação 24 horas por dia. E esse é o grande desafio. Porque a maioria das pessoas não sabe como reverter esse quadro. Por quê? Porque esse quadro é comandado pelo sistema nervoso autônomo. O nome já está dizendo. Eu não tenho controle sobre ele. Então, por exemplo, se eu falar para você. Ah, Carmen, faz seu coração aí bater mais rápido. Vamos ver como é que é. Você vai falar, Ren, não sei. Transpira um pouquinho aí, Carmen, para a gente ver como é que é transpirar. Não sei fazer isso. Só vou transpirar se eu sentir calor, né? Ah, dilata tua pupila aí. Também não sei fazer isso. Então, como que a gente vai interferir no estresse? Essa é a grande pergunta. Então, assim, a gente está aqui conversando. A gente está respirando. A nossa respiração também é comandada pelo nosso sistema nervoso autônomo. Graças a Deus. Porque a gente é tão ocupado. E, de repente, naquele dia ia esquecer de respirar e morria. Então, a respiração também é controlada por isso. Mas, de tudo isso, a respiração é a única que tem um duplo comando. Ela tem um comando automático e voluntário, que garante que eu respire mesmo dormindo ou desacordado. Mas ela tem um comando parcial voluntário. Ou seja, se eu falar para você, Carmen, inspira com a barriga contando até 4. Segura com o pulmão cheio contando até 3. Expira contando até 8. Você vai conseguir fazer isso. Então, esses exercícios de respiração, eles são uma portinha de entrada, principalmente a respiração abdominal, que é aquela respiração baixa. É o que a gente costuma usar atualmente para reverter os quadros de estresse e de ansiedade. Então, a hora que eu faço a respiração mais abdominal, não usando tanto aqui a região do peito, é uma respiração lenta e profunda, é como se eu mandasse uma mensagem lá para o meu sistema nervoso autônomo. Olha, pode desligar que não tem nenhum leão lá fora aqui no momento. E aí começa a diminuir o cortisol, a adrenalina e tal. E eu começo a ter um controle parcial sobre o meu estado de estresse e de ansiedade. Então, basicamente é isso que a gente tem feito, mas isso é um treino. A gente precisa treinar essa respiração para você ter habilidade. Daí que a gente faz, normalmente o nosso protocolo de gerenciamento de ansiedade, ele leva 8 semanas. Exatamente por quê? Porque nessas 8 semanas você vai treinar relaxamento, respiração, meditação e você vai ensinar de novo o teu sistema nervoso autônomo a desativar o sistema nervoso simpático, que é esse que ativa o estresse, e você vai aprender a ativar o parasimpático, que faz tudo ao contrário. Ele diminui a frequência cardíaca, aumenta a salivação, relaxa o corpo, contraia a pupila. Então, tudo que um faz, o outro faz ao contrário. Quando a gente está estressado, a gente liga o simpático. Quando a gente está relaxado, o parasimpático predomina e a gente está sempre mudando esse equilíbrio entre o simpático e o parasimpático. Então, assim, hoje em dia a gente tenta não usar muito remédio, porque as pessoas, normalmente, elas têm uma tendência a querer ah, estou estressado ou estou deprimida, vou tomar remédio. Lógico que o remédio, ele é às vezes necessário, nunca sou contra remédio, eu acho que é importante, é uma ferramenta que a gente tem. Mas não pode ser a primeira, né, Carmen? Porque a pessoa acha que vai resolver tudo tomando remédio. Só que, na verdade, ela precisa aprender a gerenciar a lente com que ela está vendo o mundo. Por quê? Porque a maioria das pessoas vê o mundo com uma lente muito negativa, baseada nas crenças que ela tem. E todo mundo é muito catastrófico, né, se a gente for pensar. A gente tem mais ou menos 60, 80 mil pensamentos por dia, sendo que 60% deles são pensamentos negativos, né? Você liga uma televisão, vai ver um jornal, é só notícia negativa, você vai conversar com alguém, as pessoas gostam de falar muita coisa negativa, infelizmente é o que dá ibope, né? E a gente aprendeu isso, né, aprendeu a dar valor só para as coisas negativas. Até entendo, né, lá na época das cavernas, era importante eu focar nos perigos do ambiente. Mas hoje em dia, não estou mais na época das cavernas, né? Então, tudo isso faz a grande diferença. E a maioria dos pensamentos são desfuncionais, né? E aí entender que cada pensamento que você tem, ele não é uma coisa, assim, vaga. Primeiro que a gente é um campo eletromagnético. Isso significa que, dependendo de onde eu me sintonizar, eu vou atrair ondas na mesma vibração. Era o que você estava falando hoje lá, né? O Sanger Ben falou para falar sobre justiça, sobre karma, dharma. É exatamente isso. Onde eu estou conectado, é como se eu fosse uma estaçãozinha de rádio ali. Um rádio. Onde eu conectar a minha estação, que eu vou atrair aquele estado, né? É verdade. Então, agora a família Paxi, estou conversando com a doutora Regina Mello, médica, acupunturista, dizendo que o remédio não deve ser a primeira opção. Adorei. Ela está com a gente na Paxi, na família Paxi, há 33 anos. Participou da primeira conferência de metafísica lá na USP. E ela trabalha também como fisicoperapeuta e é especialista em estresse e gerenciamento de ansiedade. E como eu recebo vários e-mails de pessoas dizendo nunca tive nada e agora estou ansiosa, estou estressada, estou mal. Então, eu pedi que ela vim hoje bater um papo com a autora desse livro, que está a maior sucesso, Soft Skills. Competências Essenciais para os Novos Tempos. São várias dicas de novas profissões do futuro e também como você gerencia os seus sentimentos, as suas energias. Já está na segunda ou terceira edição, não é isso, Rê, que você havia falado? É, agora está na segunda edição porque a gente lançou esse livro dia 13 de novembro do ano passado, mas ele estava, na verdade, começou a ser vendido dia 12 de outubro. E antes até do lançamento ele já estava como best-seller. Então, já foi best-seller da Veja, da Published News e tal. E aí eles fizeram uma nova capa com o dizer que ele é best-seller por mais de não sei quantas semanas lá e tal. E aí vai ter a segunda edição com essa capa. E algumas revisõezinhas lá que foram feitas. Muito legal, a gente ficou super feliz. E, na verdade, a gente vai ter o Soft Skills 2, né? Que a gente vai continuar, vão ser outros autores. Alguns autores vão permanecer, outros vão entrar, novos. E a gente vai falar de novas habilidades. Porque o intuito, na verdade, desse livro é que a gente viu que a maioria das pessoas é contratada pelo currículo, porque tem milhões de MBAs e pós e fez um monte de curso e tal. Mas 95% das pessoas são demitidas pelo comportamento. Ou seja, não adianta você ter Hard Skills, que são as suas habilidades técnicas, se você não tiver Soft Skills, que são exatamente as habilidades comportamentais. Se você não souber lidar com o outro, se você não souber viver em equipe, se você não for um bom líder, se as suas ideias foram muito egocentradas, se você não é uma pessoa que lida bem com pressão, com estresse. Então, tudo isso que a gente está falando, eu sou muito procurada por pessoas de empresas que estão em cargos bons, cargos elevados, exatamente para aprender. Porque a gente sabe hoje em dia que o estresse é uma coisa que faz parte da vida. Principalmente em empresas, cobranças, metas e tudo isso gera bastante estresse. É como se tivesse um leão em cada esquina. E as pessoas, muitas vezes, acabam adoecendo por causa disso. Então, se você não souber usar suas competências internas para lidar com tudo isso, ou você desiste, pede demissão e vai morar lá no Himalaia sozinho, ou então você aprende a desenvolver essas habilidades. Porque a gente sabe que, apesar delas serem bastante intuitivas, você precisa algumas delas exercitar para criar aquela habilidade. A gente sabe que tudo aquilo que a gente faz muitas vezes, a gente fica bom naquilo. Então, infelizmente, a maioria das pessoas é bom para ficar estressado, ansioso, deprimido, para ficar frustrado, irritado. E quanto mais você faz isso, você vai criando neuroplasticidade. Só relembrando o que é neuroplasticidade. O cérebro é feito de neurônios, toda a via neurológica que você usa muito, o corpo aumenta o número de neurônios daquela via, aumenta a conexão de um neurônio com o outro, aquela via fica bem rápida. Rapidamente, você produz aquele neurotransmissor que vai cair na sua circulação e vai te dar aquele estado emocional. Então, vamos perceber aí o que a gente está ativando dentro do nosso cérebro. Porque a gente acaba entrando no automático, né? A maioria das pessoas não vive focado na mente consciente. A maioria das pessoas vive focada na mente subconsciente. E aí vamos explicar um pouquinho o que é isso. Imagina quando a gente estava aprendendo a ler e escrever. Então, a gente tinha que botar muito foco, né? A, B mais A da Bá, C mais A da Cá. E aí a gente gastava uma energia gigante. Fazia caderno lá na nossa época, né? Caligrafia. Tinha que focar bastante e tal. Tá, depois que você aprendeu, enquanto você estava ali aprendendo, estava no consciente. Depois que você aprendeu, jogou lá para o subconsciente, automatizou aquilo. E hoje em dia a gente escreve, fala, lê. Você nem pensa mais. Já está tudo no subconsciente. Então, o corpo para economizar energia, porque imagina se a gente fosse gastar toda aquela energia que a gente gastou quando aprendeu a ler e escrever, a gente ia ficar exaustos. Estiver o dia inteiro digitando, falando alguma coisa no celular, escrevendo, a gente ia gastar muita energia. Então, o corpo joga para o subconsciente, está aprendido e segue a vida sem usar muito o teu lobo pré-frontal. Então, a maioria das pessoas vive assim. Aprendeu a reagir frente às situações da vida e a pessoa acaba reagindo sempre daquela maneira. Ela nunca vai pensar. Será que tem uma maneira nova de eu encarar essa situação, de eu encarar esse problema? Será que eu consigo reagir de forma diferente? Então, a maioria das pessoas age com a mente reativa. Eu aprendi assim e assim eu vou fazer sempre. Então, eu acabo repetindo aquele meu estado mental e emocional. Se eu reagir uma vez assim, ou às vezes eu aprendo na minha família. Vamos dizer, a gente vê que famílias de pessoas estressadas, ansiosas, vão ter filhos estressados e ansiosos. Por quê? Porque os nossos pais, a nossa família, a escola, são as nossas referências. E a gente tem alguns neurônios que chamam neurônios espelhos. E quando a gente é criança, a gente tende a imitar o comportamento das pessoas. Por isso que nasci no Brasil, vou falar português. Nasci nos Estados Unidos, vou falar inglês. Por quê? Porque eu vou repetir o comportamento das pessoas que estão à minha volta. E aquilo, para mim, vai passar para o subconsciente e vai virar automático. Então, muitas famílias são mais estressadas do que outras. Tem famílias que são mais tranquilas, outras são mais agitadas. E isso a gente aprende. Mas eu acho que é legal a gente, como adulto, dar uma revisão nisso. Falar assim, peraí, será que essa minha forma de ver essa situação é a melhor? Eu acho que é importante falar exatamente. O que eu posso fazer de melhor para mim nesse momento? Reagir assim realmente é o meu melhor? Muitas vezes você vai ver que não. Então, aprenda comportamentos novos. E a medicina comportamental, ela se presta exatamente para isso. Para a gente encontrar as crenças disfuncionais dos pacientes. e fazer com que eles ressignifiquem essas crenças, tornando-as mais funcionais. E com isso, eles vão ter comportamentos mais funcionais. Então, eu acho que... Apesar de tudo que a gente está vivendo nessa época de pandemia, você não sente que o ser humano está melhorando? E eu queria saber qual é a tua dica para quem está nesse processo de estresse e de ansiedade. É, eu acho que a gente, todo mundo foi meio que obrigado a interiorizar e pegar esses recursos. Como é que eu posso fazer? Se eu não estou podendo sair lá para fora e tal, eu tenho que me interiorizar e buscar esses recursos internamente. Essa pandemia também, eu acho que uma das coisas que ela ensinou é mostrar que nós somos todos um. Então, poxa vida, um vírus que começou lá na China, lá no morcego e tal, tomou essa dimensão mostrando que nós estamos todos ligados. Então, enquanto eu não sair dessa coisa de olhar só para o meu umbigo, e é super importante isso, a gente está vendo, né? Carnaval, tem muita gente que ainda se aglomerou e tal. Por quê? Porque falta essa consciência de unidade, né? De repente, eu posso até já ter tido Covid, já ter tomado vacina, não sei o quê, mas eu ainda posso ser um vetor do vírus. Então, eu vou me cuidar, vou continuar usando máscara, vou continuar não me aglomerando, exatamente pensando no todo. Então, eu acho que essa pandemia, ela trouxe muito essa consciência, da gente passar a pensar no todo. No todo, que todos nós somos ligados, nós somos parte da Terra, né? A Terra é um ser também, e ela também está ligada ao universo e a todos os universos. Então, assim, a gente entender essa amplidão, né? Desses somos todos um, eu acho que isso é fundamental. Então, na hora que a gente para de ser, né? Olhar só para o nosso umbigo, a gente começa a trabalhar mais com amor incondicional, com compaixão, com fraternidade. E lógico que isso vai fazer todo mundo ficar num estado mental e emocional muito melhor, né? Muito mais agradável, muito melhor você estar sentindo amor, fraternidade, compaixão, do que estar sentindo ódio, raiva, frustração, ciúmes, né? Então, eu acho que tudo isso veio mostrar para o ser humano o quanto é importante ele revisar, né? Quais são as emoções, os sentimentos que eu estou conectado e procurar me conectar com sentimentos melhores, com sentimentos que vão trazer bem-estar para mim e para todos, né? Eu acho que essa é uma decisão importantíssima de cada um. Mas o que pega, Carmen, é que isso é uma decisão interna, né? Exato. Esse que é a grande chave. Então, como que a gente faz, né? É, e muitas pessoas têm dificuldade de fazer meditação, de ficar em silêncio, de buscar dentro tudo, porque na realidade tudo está aqui dentro, né? A nossa, os nossos recursos de fé, de força, etc. Estão dentro de nós, claro que quando a gente está mais fragilizado, precisamos de ajuda e devemos procurar ajuda, óbvio. Mas não tem tendência eterna de fatores externos, pessoas externas, medicamentos externos. Você tem que ter uma âncora interna para segurar a onda, principalmente nesse processo de isolamento social. Adorei o que você falou da conscientização e da responsabilidade de cada pessoa em usar a máscara, não aglomerar, porque a situação que está acontecendo no nível invisível é coletiva, é do todo, é da humanidade, não é geograficamente localizada. Então é uma lição secretária, não é só uma lição individual, né? Exatamente isso. E até outro dia eu estava vendo uma notícia que os países mais ricos estavam pensando em comprar vacinas para as populações mais frágeis, para a África, para os países mais pobres. Eu achei isso ótimo. Lógico que eu entendi que a motivação deles estarem fazendo isso, infelizmente, ainda não é por solidariedade, mas sim por uma questão de preservação. Por quê? Porque não adianta os países ricos vacinarem toda a população deles se lá na África as pessoas continuam se contaminando e o vírus sofre mutação. E aí aquela vacina que os ricos tomaram não vai servir mais para nada. Por quê? Porque o vírus já mudou nos países mais pobres e foi contaminar eles de novo. Então, o ser humano, infelizmente, não resolveu fazer essa mudança pelo amor, está sendo pela dor, né, Carla? Mas, pelo menos, a mudança está. Dos países ricos falarem, nossa, vamos distribuir um pouquinho, não vamos fazer um estoque de vacina para 10 anos, sendo que tem pessoas que não têm dinheiro, países que não têm dinheiro para comprar uma, duas vacinas. Vamos dividir? Somos todos um? Vamos pensar no planeta como um todo? Então, eu acho que essa pandemia veio exatamente para isso. E enquanto o ser humano não cair essa ficha, eu acho que essa pandemia vai durar um pouquinho ainda, viu, Carmen? Porque acho que a partir do momento que todo mundo muda a consciência, né, outro dia eu vi uma reportagem aí que eles estão prevendo que vai durar 10 anos. Eu falei, nossa, meu Deus, espero que não seja tudo isso. Se o ser humano muda de consciência, a gente consegue transmutar esse inconsciente coletivo, trazer todo mundo para a paz, para a fraternidade, né, para o amor incondicional, onde todo mundo vai ajudar todo mundo, e se Deus quiser a gente consegue resolver essa pandemia mais rápido do que a gente imagina. Mas precisa da participação de todos, e tem que sair dessa polaridade, né, meu, seu, eu, você e tal, entender que somos todos um, e que se todo mundo se cuidar, todo mundo vai ter saúde, e é isso que precisa, né, então, é exatamente isso. Quando você falou, né, que tem muitas pessoas que têm dificuldade de interiorizar, isso é verdade, mas como tudo na vida, Carmen, é uma questão de hábito, né, então, toda vez que meus pacientes falam assim, ah, doutora, eu não consigo meditar, isso não é para mim e tal, eu falo, olha, vamos fazer metas diárias? Metas tem que ser, meta tem que ser uma coisa que você consiga cumprir, porque se for uma coisa absurda, não é meta, é desejo, né, então, vamos fazer uma meta cada dia. Você acha que você consegue ficar, de repente, dois minutos, parado, sentado, focando na sua respiração? Vê quanto que você consegue. E aí a pessoa vai fazendo um passo de cada vez, porque muitas vezes a pessoa vai lá, a gente fala, vamos meditar, respirar com o abdômen, relaxar o corpo, e a pessoa já quer fazer um exercício de meia hora e tal, e muitas vezes não vai conseguir, e ela acaba desistindo de fazer isso. Então, a gente fala, olha, cada indivíduo é um universo à parte, você tem que respeitar o seu jeito de ser, então, vê o que que dá para você fazer, de diferente hoje, para você se sentir um pouquinho melhor. Não precisa copiar o vizinho, o professor, a médica que falou, faz o teu melhor, o que que você pode fazer no momento? Então, eu falo para os pacientes, começa a observar a sua mente, aonde que a sua mente normalmente está ligada, né? Isso é até uma técnica que os japoneses usam, eles usam lá na Bolsa de Valores, que é essa visão, uma visão geral, né? Então, eles conseguem ver passado, presente e futuro, e ter uma ideia do que que vai acontecer. Acho que chama Ichimoku Kenko. Eximoku Kenko quer dizer a visão que temos de cima da montanha. Então, eu falo para os pacientes fazerem um pouquinho disso, né? Então, exatamente, dá uma olhadinha na sua vida, de cima da montanha, não fica se envolvendo com as coisas pequenas, mas dá uma geral. Geralmente, que padrão mental você tem? Você pensa, a maioria do dia, coisas boas ou coisas ruins? Geralmente, que emoções que você tem? São mais emoções negativas? Raiva, ódio, frustração? E aí, devagarinho, o paciente vai começando a tomar consciência. Percebe o seu corpo, né? De vez em quando. Estou contraído aqui, o maxilar, estou tenso, estou com a mão fria, transpirando. Ou seja, a gente faz o paciente começar a se auto-observar. Por quê? Porque a gente só consegue mudar aquilo que a gente tem consciência. Se eu não tenho consciência que eu tenho esse padrão mental, emocional e físico, eu vou achar que está tudo certo e não vou mudar nada. Vou ficar só reclamando que eu estou com ansiedade, que eu estou tenso, que eu estou estressado. Mas, muitas vezes, eu não faço nada e não percebo que aquele meu estado tem a ver com a forma que eu sinto, penso e me comporto. Então, as pessoas têm essa tendência, né? Ah, eu vou lá no médico, estou estressado, eu vou lá, a doutora vai me dar um remédio, vai resolver tudo. Graças a Deus, assim, é como se a cura dependesse do médico, né? Quando não, toda cura é uma auto-cura. O médico pode te dar algumas ferramentas, ou psicólogo, quem for, mas é você que tem que fazer o serviço. Por quê? Porque foi você que criou internamente aquele estado. E você atraiu aquelas coisas conforme a tua sintonia. Portanto, é você que vai mudar essa sintonia internamente. Por quê? Uma vez mudada de dentro pra fora, essa cura, ela é verdadeira. Agora, se eu estou estressadíssimo, vou lá, tomo um calmante. Legal. Pontualmente, resolvi a minha questão. Na hora que eu parar o meu calmante, os meus problemas na vida e as minhas crenças vão continuar lá. Então, o que eu falo pros pacientes? Se chegar ao ponto de ter que tomar remédio, não tem problema nenhum, tome o remédio. Normalmente, o remédio é de seis a nove meses, remédio para ansiedade e depressão. Mas, durante esse período, vá fazer uma terapia, comece a se auto-observar, comece a fazer meditação, faça uma atividade física, reeduque a sua alimentação, reeduque o seu sono. Ou seja, tem tantos fatores no ambiente e dentro de você que normalmente precisam ser adaptados pra você se sentir bem, que muitas vezes o paciente tá tomando muito café, tá tomando muito chocolate, bebida alcoólica hoje em dia, por causa da pandemia, aumentou muito o uso, porque as pessoas estão dentro de casa, a bebida tá ali fácil, tô me sentindo não tão bem, vou lá, tomo um vinho, tomo um uísque, e o alcoolismo também aumentou. Então, a gente vê que as pessoas, elas têm uma tendência pra ter as soluções mais rápidas, né? Então, eu vou lá, ou eu uso droga, ou eu bebo, ou eu fumo, ou eu como demais, e parece que tá tudo resolvido. Na verdade, não tá. Eu posso até ter tido um pico de serotonina lá, na hora que eu comi um docinho, na hora que eu bebi um vinho e tal, mas aquilo passou, meu problema continua lá, eu continuo com níveis baixos de serotonina, de endorfina. Então, eu preciso mudar de dentro pra fora. Como é que faz isso? interiorizando. Não tem varinha mágica, né? Nem os seres de luz, muitas vezes, não vão conseguir ajudar. Por quê? Eu acredito que as bênçãos divinas, elas são derramadas constantemente, sobre todos, sobre o planeta, sobre cada um de nós. Mas, muitas vezes, a gente tá numa sintonia tão fora, né, dessa sintonia. Qual é a sintonia divina? Amor incondicional, alegria sobre-humana, fraternidade, essa sintonia divina. Se eu tô numa sintonia de raiva, de frustração, de mágoa, a onda do todo não consegue me atingir. Por quê? Porque eu tô numa frequência muito baixa. Como que eu atinjo todas essas bênçãos que são derramadas? Elevando a minha frequência, minha frequência mental, emocional e física. Como que eu faço isso? Tendo uma alimentação mais saudável, tomando água, dormindo direitinho, procurando me relacionar comigo e com as pessoas à minha volta o mais amoroso possível, com mais compaixão, ajudando as pessoas, né, fazendo o meu melhor. Então, eu acho que estudar, né, pra entender como que a vida funciona, trabalhar fazendo o seu melhor e ajudar são os três ingredientes mais importantes pra gente evoluir e conseguir, né, fazer o nosso melhor papel. Porque, afinal de contas, se a gente tá aqui, algum motivo tem. A gente é uma pecinha desse grande quebra-cabeça do universo. E essa pecinha, só eu posso cumprir aquele papel, mais ninguém. Então, se eu não cumpro o meu papel, o universo vai tá aí com probleminha, porque eu não fiz a minha parte. Pois é. E, na realidade, nesse processo que a gente tá de introspecção e de dentro de casa, tem que preencher o tempo com coisas positivas, edificantes, saudáveis, alegres, felizes. Família Pax, tu conversas com a Regina Melo. Ela que é médica, culturista, médica comportamental, especialista em gerenciamento de ansiedade e stress, coautora de Soft Skills, competências essenciais para os novos tempos, pra que as pessoas, quando forem procurar emprego, possam aí ter um expertise de empatia, resiliência, aprendizado, colaboração e a energia do respeito mútuo, né? Como é que você sente esse ano, 2021? Você acha que nós, como Brasil e como humanidade, vai ser mais suave do que o ano passado? Agora que o pessoal acostumou com o modelito em casa, isolamento social e não aglomerar? Ou você acha que vai ser mais estressante? Qual a tua visão como médica? Eu espero que as pessoas, né, tenham feito todas as lições de casa, que ela ainda continua, não terminou ainda, pra gente ter um mundo melhor. Lógico que sempre tem as pessoas que, ah, tô cansada, tô revoltada, não aguento mais ficar dentro de casa, não aguento mais, aí entram os mimados, né? Que eu acho que a hora que entra o mimado aí é terrível, porque a maioria das pessoas é bem mimadinha, né? Ah, tenho que fazer tudo que eu quero, se eu não fizer, eu tenho transtorno à frustração, e aí fico irritada, brigo com todo mundo. É, transtorno à frustração, Carmen, você não acredita, no consultório, assim, eu tenho muitos pacientes, assim. E a hora que você faz a pessoa, é, chama transtorno à frustração, é um transtorno psicológico. E é exatamente assim, quando, ah, a vida não tá do jeito que eu quero, eu vou brigar com a vida, não gostei, vou jogar os brincos, pisar em cima. As pessoas fazem isso, por isso que, normalmente, elas ficam muito ansiosas, ou ficam muito deprimidas, tipo, ó, a vida não tá do jeito que eu quero, não quero mais viver, esquece, vou ficar emburrada, vou estragar, né, a vida de todo mundo que tá à minha volta, porque eu vou ficar uma pessoa amarga, triste. Ou seja, as pessoas não entendem que a vida, ela tem um fluxo, né, e que você tem que soltar e entrar nesse fluxo. Quanto mais você resistir, mais dor vai ter. Então, assim, vamos aceitar o processo. É pra fazer isolamento? É pra fazer, né, todas as medidas de higiene? É pra ficar em casa? Vamos fazer isso com a maior boa vontade. Pra quê? Pra que logo termine isso, e logo a gente possa voltar pras atividades que a gente gosta. Lógico, ninguém gosta de ficar trancado dentro de casa, sem poder estar junto com as pessoas que gostam. Não é uma escolha nossa, mas é uma necessidade. E a gente tem que ser maduro o suficiente de entender que, de repente, no momento, é isso que a gente pode fazer de melhor. Então, eu espero que as pessoas tenham mais responsabilidade, que aprendam isso. Mas a gente sabe que, no coletivo, isso é um pouco difícil, mas eu também acredito em formar uma massa crítica e mudar o inconsciente coletivo. Eu acho que estão tendo vários eventos, exatamente de meditação e de energização, exatamente tentando fazer com que várias pessoas, ao mesmo tempo, foquem naquele propósito, e com isso você consiga atingir a consciência da humanidade de forma mais ampla. exatamente pegando também a consciência daqueles que não querem fazer a lição de casa. Isso também é possível. Mas precisa ter uma massa crítica grande para a gente conseguir essas mudanças do inconsciente coletivo. Mas eu acredito que isso é possível, viu, Carmen? A gente vai ter até um evento agora, dia 13 de março, exatamente dos Diction Givers, e vai ser mais ou menos 10 milhões de pessoas fazendo Diction para que a consciência da humanidade vá para a unidade, que todo mundo entenda que somos todos um e com isso a gente consiga transmutar. Então está sendo bem desafiador, vai ser super legal esse evento aí. E até o HeartMath Institute, ele vai medir a energia eletromagnética da Terra nesse dia 13 de março, exatamente para ver a mudança da energia eletromagnética, porque eles monitoram essa energia o tempo todo. Tanto que eles viram que lá no 11 de setembro, a energia da Terra mudou muito. Por quê? Porque todo mundo estava focado num evento negativo e a energia da Terra caiu muito. Então a gente acredita, assim como a energia da Terra muda para pior, lógico que ela pode mudar para melhor. Desde que o número de pessoas naquele mesmo momento, naquele mesmo horário, esteja vibrando numa frequência mais elevada. Então acho que é isso. Vamos fazer a nossa parte, né? Você aí, a gente na Pax, todo mundo orando, todo mundo mentalizando coisas boas, chama a Violeta no planeta. É isso que a gente pode fazer, né, Kármica? Não fazer a sua parte em termos coletivos, acontecer as mudanças aí que a gente quer ver. É verdade. Tem que ter paciência, né? Um dia por vez, como fala o mestre Sanger Men, e a gente tem que ter resignação e entender que essa situação é planetária e a lição de ficar quieto no lugar, não aglomerar, utilizar máscara, álcool gel e realmente só sair quando precisa e ter o máximo cuidado possível, não na vibração do medo, mas no sentido de se preservar, né? De estar cada vez mais antenado com a própria saúde física, mental e emocional. E quem não está se sentindo bem mentalmente, fisicamente ou emocionalmente, procure um médico, procure ajuda, procure um psiquiatra, procure um terapeuta, procure ajuda, nutricionista, enfim. Tem que saber como é que você vai se pontuar e como é que você vai querer lidar com você, porque o modelito é, esse ano de 2021, continuaremos em casa, né? Continuaremos no nosso processo de introspecção e de meditação. E essa rebeldia de alguns vai custar a vida de muitos, infelizmente. Porque é... É, infelizmente. ...projetiva que está no ar. Então, a gente tem que, pelo menos quem tem consciência, está obedecendo o padrão internacional, o protocolo de saúde e nacional, cada país, cada contexto, né? Foi bem apropriado o que você falou sobre os países ricos de estarem compartilhando as vacinas com os países pobres, porque faz todo sentido, né, Regina? Porque você vacina uma parte da população que tem condições e a outra, quer dizer, porque o vírus é o vírus, ele está no ar, né? Ele está... É uma energia... É que não lembra quando a gente... Ele é democrático. É. Para todo mundo, é isso aí. É que nem quando a gente está lá em Mount Shasta, que a gente passa para o estado do Oregon e você não pode ter no carro nenhuma fruta, nenhum legume, nenhuma flor, porque senão você vai levar os mosquitos, os insetos de um estado para o outro. agora... Então, você para lá na inspeção de agricultura, eles dão uma olhada no carro, etc., para ver se você está atravessando a borda de outro estado levando algo ou não. Agora, o mosquito, o inseto voa, né? Ele não está dentro do carro, junto com as frutas, com os legumes. É que nem essa energia. Então, a gente tem que se preservar usando duas máscaras, né? Que agora é a energia do momento, é a notícia do momento. Máscaras e realmente se fechar naquilo que você se sente mais confortável. Como é que você sugere que as pessoas possam... A gente tem cinco minutos. Como é que as pessoas podem estar buscando esse processo de introspecção? E antes de você falar, eu quero convidar os nossos amigos amanhã, aqui, às cinco da tarde, eu converso com o Kuit, o nosso assessor espiritual no Peru há 30 anos. Ele vai estar falando sobre técnicas de cura e iniciação Inca. A Regina esteve lá com a gente no Peru também, também pôde vivenciar. Estive? Uma delícia. Nossa, por favor, quando voltar aí, por favor, vão, porque é demais. Muito bom. Então, como é que você sente que a energia... Como é que as pessoas podem buscar um aprimoramento e um fortalecimento na fé através da introspecção? E qual a sua mensagem? Então, Carmen, o que eu falo sempre para as pessoas, procura, principalmente ou de manhã ou à noite, ou os dois horários, né? Por exemplo, levantou de manhã, peraí, aonde que eu estou sintonizado? Dá uma olhada na emoção de foco, que eu chamo, né? Qual é aquela emoção que está lá no fundinho? Se não for alegria, amor incondicional, opa, tem alguma coisa errada. Então, eu vou procurar coisas durante o dia, vou procurar ver, focar a minha vida nas coisas que eu tenho de bom. Então, uma energia que é muito legal é a energia da gratidão, porque a energia da gratidão, ela ensina o teu cérebro a focar no positivo. A gente acabou de ver que o estresse, a gente foca só no negativo e faz neuroplasticidade nisso. Então, faz gratidão. O que eu vou agradecer a minha vida? Só de estar vivo, de ter uma casa, de ter alimento, de estar vivo com saúde, das pessoas que eu amo estarem aqui, ou de repente, se não aconteceu alguma coisa legal, o que essa coisa que está acontecendo quer me dizer? entender que coisas boas ou ruins, elas sempre vão trazer lições para a gente aprender. Então, dá uma observada e procura vibrar em emoções mais positivas. Então, de repente, se eu não estou tão legal, não vou ficar vendo um jornal que vai me trazer notícias negativas. Redes sociais também, será que eu preciso ficar olhando tudo, respondendo tudo? Ou tem pessoas que são mais tóxicas, outras menos? Então, vou fazer uma readaptação disso. Depois, alimentação. Como é que eu posso transformar a minha alimentação em mais saudável? Como é que eu posso fazer uma atividade física mesmo dentro de casa? Dá para fazer? Eu tenho feito yoga todos os dias, eu adoro fazer yoga. Então, é sair um pouquinho daquela zona de conforto e achar que tudo é difícil. Então, faz uma atividade física, em casa mesmo, vê o que você gosta de fazer, um alongamento, coloca uma música, dança. Algumas coisas são tão simples de fazer. Ah, tem alguém que eu tenho mágoa, que eu tenho rancor, vou trabalhar o perdão, vou imaginar a pessoa ali na minha frente, mesmo que eu não tenha mais contato com ela, vou falar, olha, eu te perdoo, tal, faz rouponopono, que é uma energia muito legal, EFT. A gente tem N ferramentas, Carmen, para utilizar. E aquilo que você falou, quando a pessoa perceber que sozinha ela não está dando conta, procura ajuda, né? Hoje em dia, a gente tem teleatendimento, eu estou atendendo um monte de pacientes por telemedicina, a gente realmente, todo mundo está em isolamento, mas tem os convênios, tem, tem várias instituições que têm atendimento online, então procura ajuda, não procura ficar, né, achando que você está sozinho, porque somos todos um, e portanto, a solução desse problema, ela também é coletiva, cada um fazendo a sua parte, a gente vai conseguir solucionar isso. E se puder, medita bastante, silencia a tua mente, foca na respiração, de preferência, a respiração mais abdominal, vai exercitando, relaxar todo o corpo, hoje em dia tem N relaxamentos no YouTube, você não precisa pagar nada, é tudo de graça, faça, procure fazer a sua melhor parte, fazer o seu melhor, para você estar melhor, e essa vai ser a sua colaboração com o universo. É exatamente isso. Obrigada, Regina, querida, eu conversei com a doutora Regina Mello, médica comportamental, co-atora do Soft Skills, competências essenciais para os novos tempos, esse livro está bombando, na segunda edição, falando sobre as próximas profissões, manda um beijo para ela, Mar, para sua mãe, para o Fernando, para o seu companheiro, mandando um beijo para a gente na família Pax, nesses 33 anos, e amanhã eu converso então com o Kuit, às 17 horas, técnicas de cura e iniciação inca, espero todos vocês aqui. Beijo, querida. Gratidão, Carmen, beijo para todos. Gratidão. Gratidão, namastê, família Pax.